Ele acertou a evolução do Betinho, acabou errando, complicou a vida para o seleção brasileiro, o Boric ia recuperando e tomou a volta. O Lula ali que entendeu, o Betinho ia fazer uma ultrapassada e o Lula voltou a bola e fez parar no lugar. Uma falta de defesa da Argentina. O Lula não fica paralisado porque o Boric pediu atendimento. Ele pediu uma linha ali para tomar o seu lado. É um praticador que faz vitória, influenciando o gol mais negativamente para a Argentina do que para o Brasil. Agora no campo de defesa da Argentina, os jogadores podem ficar à frente e dar linha na bola. Aí batida para o gol. Agora toca no travessão, o arco do dedo rodou para apontar o gol da Argentina. Gol! E a Argentina faltou de gol. Segundos para o final do final do tempo. A vibração do Borg. O alçou do terceiro gol da piscina. Bateu no travessão. Piscina do árbitro que estava muito bem posicionado. A bola acabou entrando. Foi uma pancada que não deu, não falou certo. A bola pegou dentro, né? É verdade. A colocação do arco ali, que estava bem próximo e realmente a bola entrou para mim. Demorou. Cuidado. Tchau. E a repentina. Tchau. Obrigado.